Vem pra cá que eu vou conversar com a Flávia Pircher. Tudo bem, meu amor? Olá, como vai? Tudo bem? Bem-vinda, tudo bem? Obrigada. Tudo ótimo. Parabéns, antes de mais nada, né? Ah, muito obrigada. Seu trabalho é impecável, belíssimo. Mas eu sei que a cerâmica entrou na sua vida não faz muito tempo. Não, faz 20 anos quase. 20 anos, um casamento longo já, né? E como é que foi a sua história, esse casamento da Flávia com a cerâmica? Na correria das pessoas eu comecei a fazer cerâmica porque eu queria dar uma desestressada da correria do dia a dia. Trabalhava como advogada, professora, eu precisava de uma atividade mais light. Era um hobby, então? Era um hobby. Tá, então pode dizer que entrou por acaso e você foi se apaixonando cada vez mais? Fui cada vez mais e fazendo e gostando, como a gente diz assim, que o bichinho da cerâmica pica, mais ou menos isso. É mesmo. E como é que você começou? Que tipo de cerâmica, que tipo de material você usava? Qual era a técnica que você empregava? É, normalmente a gente começa com uma cerâmica de modelagem manual, bem simples, e aí vai desenvolvendo, tem algumas técnicas pra modelar, assim, em termos leigos. Tem uma que parece que você tá abrindo massa de pizza e faz os pratos, até chegar no torno elétrico, que é o que eu vou demonstrar hoje. Torno elétrico? Temos aqui, viu gente? Já tá montadinho aqui no estúdio. Lembra que eu falei lá no começo que a gente ia fazer mais desafios hoje com o nosso elenco? Daqui a pouco você vai ter que... Vai ser ótimo. Vai dar uma aula pra ti, pro Tutu, aqui, como é que faz a cerâmica no torno, né? Agora, eu tô sabendo que você já levou a sua arte, já passou pelas fronteiras do Brasil há muito tempo. Sim, muito bom, né? E tá expondo em lugares importantíssimos mundo afora, né? Sim, porque a cerâmica é muito versátil, né? Você pode fazer, como eu trouxe aqui, utilitários, que a gente usa no dia a dia, ou esculturas, obras de arte, como essas que estão aqui na frente, que eu levei pro Louvre, pra Vaticano, pra Bienal da Argentina. Essas que estão aqui, já estiveram lá? Essas que estão lá, já estiveram. As mesmas peças? Exato. É uma coleção que chama Catarsis, ela é feita em porcelana, a mesma porcelana que a gente usa nos pratos. Então, a massa é a mesma e você modela com sua criatividade, é maravilhoso, assim. Ah, olha que interessante esse móbile. É, essa, na verdade, assim, essa obra Catarsis, essa especificamente, foi quando eu soube referenciar, quando eu soube da morte do meu pai. Como se tivesse, assim, uma explosão de sentimento mesmo, né? Como diz, né? Como a obra diz o que está acontecendo? Depois que você entende o que está por trás, assim, né? Nossa! Dá aquela sensação que você fala, não acredito, parece que explode mesmo. Depois de uma sensação de luto muito grande, de uma vontade de não fazer nada, que foi essa daqui. E por conta disso, essas obras acabaram rodando bastante aí, porque elas são bem expressivas, né? Sem dúvida. E é interessante saber o que está por trás, o que moveu o artista a fazer aquela obra, mas também é interessante, sem saber, ver o que a obra traz pra gente, né? Como é que ela vai mexer e o que ela vai dizer. É interessante, né? Pra gente, que às vezes diz uma coisa pra uma pessoa e outra coisa é diferente pra outra. Exato, exatamente. E é muito bom, porque a partir da mesma massa, da mesma argila, você faz coisas maravilhosas, coisas que vão pro seu dia a dia, coisas que vão pro museu. Eu trouxe diferentes tipos de massa aqui. Essa é uma massa branca, essa é uma preta, que é a cor da argila, essa preta. Essa é a cor original. Isso. Essa aqui, olha, ela é mais queimadinha. Então deixa eu entender sobre os tipos de massa. Quando a gente fala em cerâmica, existem massas diferentes, dependendo da finalidade daquele trabalho? Exatamente. Essa, por exemplo, é uma argila branca, que é uma porcelana branquinha, que é a mesma porcelana que a gente tem nos utilitários de banheiro, nas peças de banheiro. E você pode ter diferentes características e utilizá-las de diferentes formas. Mas argila e porcelana são a mesma coisa? Sim, ambas são massas cerâmicas que nós utilizamos pra fazer as peças. Depois vai num forno de alta temperatura, a partir de mil graus no mínimo, até mil e trezentos, mil e trezentos e vinte, pra ela ficar com essa dureza e nós podemos utilizar. E aí, a tinta pra depois fazer a pintura, tem que ser alguma tinta especial? Sim, tem que ser um esmalte de vidro, de cerâmica, é um esmalte que a gente chama de vidrado cerâmico, pra ele conseguir criar essa película vítrea, pra dar essa impermeabilizada na peça e você conseguir utilizar. Inclusive pra utilizar com alimento, né? Sim, com certeza. Com líquido. Ela pode ir no forno, pode... serve pra... ela é muito resistente, né? Porque ela foi queimada a mil e trezentos graus, praticamente. É, né? E com toda certeza é muito versátil também, no sentido da variedade de peças que a gente pode fazer. De tudo, né? Dos usos na casa, tudo. As pessoas, quando vêm fazer cerâmica assim, pode começar como eu, como hobby, mas vai se tornar uma profissão, uma forma de expressão, ela tem pra todos os gostos, quem gosta do mais claro, quem gosta do mais escuro, quem gosta do grande, do pequeno, do utilitário, da decoração. Então, hoje a gente percebe que tem muitas pessoas, principalmente depois da pandemia, que estão buscando atividades manuais, atividades mais terapêuticas e tem muita gente vindo pra cerâmico, que eu acho ótimo, porque vai crescendo o nosso métier e, inclusive, pessoas que... Mulheres, homens, jovens, de todas as idades, que estão fazendo da cerâmica a sua forma de vida, sua fonte de renda, virando a mesa, como a gente fala, empreendendo também na cerâmica, né? E isso é maravilhoso. É fantástico. E ela realmente é terapêutica e pode ser curativa, né? Também, também. Dependendo da situação. Exatamente. Agora, uma das primeiras coisas que as pessoas têm que parar pra pensar, quando pensarem em um hobby, seja cerâmica ou qualquer outro deles, é se permitir ter esse tempo, né? Porque, muitas vezes, a gente tem tanta coisa pra fazer, que quando a gente tira um tempo pra gente, pra fazer uma coisa que a gente gosta, bate até uma culpa, né? Não, isso é essencial. Agora, na cerâmica, o que acontece é que a gente brinca que quando você começa a fazer, é como se não houvesse amanhã. Você fica fazendo e esquece da vida, né? Tem que botar o despertador pra parar. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Onde você dá aula, Flávia? Eu dou aula, eu tenho vários cursos online, e as pessoas, pra atingir várias pessoas, graças a Deus, esse foi um dos lados positivos do mundo online, que atingiu pessoas do mundo inteiro, praticamente, né? Então, dá pra aprender a distância também. Dá pra aprender a distância. É uma atividade relativamente barata, porque a argila é barato, e os equipamentos que você precisa utilizar, as ferramentas, não são nada caros, assim. Até eu ensino. Depende muito mais da sua vontade de atacar o armário da cozinha, pegar um garfo, uma colher, uma faca. Do que a gente tem em casa. Do que, especificamente, de comprar ferramentas. E, é claro, você precisa queimar, mas não precisa investir num forno, você pode levar em alguns lugares pra queimar pra você, então é muito viável. É uma atividade que, pra iniciante, não precisa de muito investimento, é quase nada. Investimento baixo, garantia de satisfação. Satisfação, realização e, talvez, quem sabe, uma nova profissão, né? Que legal. E, pra começar, então, as pessoas começam modelando manualmente. Manualmente. Não dá pra começar direto no torno. Dá pra começar direto no torno também, é que o torno demanda um investimento no equipamento. Se a pessoa não tem, ela pode manualmente começar. A partir de uma bolinha, vai fazendo o buraquinho na bolinha, e já vira um bolzinho, assim. É bem simples. E não requer muitas ferramentas, muita tecnologia. Eu fiz um programa, eu tenho um canal no YouTube, quem quiser seguir, tem várias aulas gratuitas. E eles me chamaram pra conhecer uma comunidade no interior de São Paulo, que elas fazem cerâmica, assim, no canto da mesa da cozinha, com uma colher quebrada, um garfinho, fazem peças lindas e exportam pra Europa, elas vendem pro mundo inteiro. Olha só, e você tinha alguma pretensão de chegar no Vaticano, no Louvre, quando você começou o seu hobby? Não, não, olha que caminho lindo. Nem imaginava, nem imaginava. E hoje, assim, eu gosto muito de ensinar tanto a modelagem, quanto que as pessoas empreendam, porque pode te levar, é como a música, né? Às vezes tem esses trabalhos sociais que levam pessoas que nem imaginava que ia viajar o mundo, e tá vivendo de arte. Isso é maravilhoso, né? A sua arte é maravilhosa, de cair o queixo. Obrigada. Vamos pra prática? Vamos. Bora lá, vamos conhecer, então, o que é o torno, né? Isso, é um torno elétrico. Torno elétrico, já tá montadinho aqui. Eu vi que você trouxe aqui alguns aventais também, porque imagino que deve rolar uma bagunchinha quando a gente tá mexendo com a velocidade, né? Isso, é, quero ver quem... Você quer que eu demonstre agora? Você pode começar? Porque daí a gente vai trazer daqui a pouquinho a Tia e o Tutu, tão chegando pra ver. Ó, presta atenção na aula, tá? Pode chegar mais, vem cá, gente. Vamos aprender, vamos chegando? Pra vocês verem na prática como é que é. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Oiê, tudo bom? Aí vocês já vão aprender. Essa argila é aquela clarinha, aquela bege clarinha aqui dos potes. Essa aqui? Depois que ela queima, ela fica dessa cor. Ela muda de cor? Muda completamente. Olha que legal, essa aqui, gente. Que linda. Então a gente coloca aqui. Então com essa quantidade de argila que você pegou... Eu vou fazer um bowl. Dá pra fazer um bowl grandinho até. Mais ou menos desse tamanho aqui, tá? Tá. E aí eu ligo o torno, ele tá na tomada. A gente usa água só o suficiente pra lubrificar, pra argila não grudar na mão. E com o pedal aqui eu vou controlando a velocidade no pé. Ah, no pedal. Como se eu estivesse dirigindo o carro, né? Entendi. O objetivo é, num primeiro momento, que a gente chama de centralizar a massa, você empurra a massa com as duas mãos pro centro, pra ela não ficar assim, torta. Gente, já tô com vontade de pegar, já de fazer. Vocês também? Como você disse, faz um pouquinho de meleca, né? Ah, mas é gostoso demais. Eu vejo alguém fazendo alguma coisa com a mão, já tenho vontade de fazer também. Aqui é tudo tão limpinho assim, né? Já me deu vontade de assistir Ghost. Ai, inevitável. Todo mundo fala de Ghost, né? O dela era um hobby? Ela era artista, né? Não, ela era artista, ela era uma ceramista. É verdade, é verdade. O Ghost foi o responsável por elevar a cerâmica. Eu vou... O traqueiro é ele. Ai, cadê minha pulseira? Eu vou lá lavar mais de novo. E o Balda gostou da brincadeira, não quer parar não. Vai lá, não. Que delícia de aula. Você tem experiência pra pegar o feeling, né? Você gostou? De pegar, de apertar. É uma delícia. Dá vontade de fazer aula, Balda? Não, eu quero fazer. Ai, que legal. Bora, vamos virar todos os ceramistas com vinhedo. Vinhedo, em Sá, que é longinho pra mim. Em vinhedo, muito bom. Gente, conheçam mais o trabalho da Flávia, que é maravilhoso. Parabéns, é lindíssimo. Arroba Flávia, underline, Pircher. Tia, cadê a tia? Obrigada. Ah, agora você queria devolver. Vingança. Vai lá, se vingue agora, na hora do lanche. É verdade. É, tia, se prepara. Vou pegar o pão. Parabéns, hein, isso? Deixa eu tirar isso aqui. Muito lindo. Olha, gente, adorei o trabalho, Flávia. De verdade, parabéns. Parabéns mesmo. Fica meio melecado, assim. E o forno é um forno especial também que vai, né? Tem que ser o forno cerâmico, que chega a uma temperatura bem alta, né? 1.300 graus. E dizem que quando entra no forno é uma surpresa o que vai vir, não é? Não. Ou mais ou menos. Ah, não. A gente... Em relação à cor e tudo. A gente consegue controlar, assim. Agora a mão deve ficar maravilhosa, né? Não. De verdade? Resseca. Não, resseca muito a mão. Sério? Eu ando direto com aquele negocinho da granada, assim, e passa aqui. Ah, mas é outro tipo de argila, né? É, outro tipo. Eu achei que ela ficasse bem lisinha. Ela tem que ser uma argila bem plástica, que você nem consegue dar um... Aí ela fica tudo ressecada. É mesmo. Tem que hidratar bem a mão, então, quem trabalha com isso. Eu tenho uma amiga que ela falou assim, ah, você vai lá limpar os... É, serrar os cascos. Por quê? Então, sempre com a mão bem... Ai, gente, que coisa mais linda. De trabalhador. É, é, mais ou menos isso. Então, vamos lá, vamos seguir a Flávia no arroba Flávia Underline Pircher. Flávia Underline Pircher. Daqui a pouco te vejo na cozinha. Tô indo lá. Vamos lá montar lanche, tudo? Bora. Flávia, obrigada. Obrigada. Obrigada, né? Muito legal. Adorei o trabalho. Obrigada, obrigada. Eu adorei os alunos, viu? São alunos ótimos. Olha, depende de onde tinha fila aqui. Freedom, freedom, tu, 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 tu.